Cabeça erguida, que melhorou a minha vida As namoradas arrepentidas, metade delas todas fodidas Porque eu tenho brincados na porta, e andas no cubico Sou pobre, ouvido por pobre, sendo pobre junto ainda caputita E se eu sou visto, se não foi Cristo, também não sei se acredito Mas eu insisto, não estou na zona, estou numa banda Que eu tu paviz, precisas de ouvir A linha de centro, a paixão, no urbano, sou isso a vindo que não amo No meu deixo a verdade, no bordo, o nome do bordo é sua, eu não vou para não amo Queriam me ver na desgraça, com o nome eu sujo na praça Mas graças, aqui eu sou os meus vasos, um nome de dia e a trai massa Eu agradeço todos os dias quando acordo Turbulência no voo, bato o coro na assistente do bolo Mistura complicada, que eu pus nesse som Pus passar de problema, servi martini, não deu nada de bom Melhor rapper em português? Tenho o mundo aos meus pés, já era rei Antes de tu, pensas que essa merda que és, mas ainda não és Flow, tão acima da média, teu rapper com made in is going Sou, tão preocupados com fama, vocês lutam por possinões Quente, quente desde o começo Virei o mercado ao aperço Podia ter posto do trono essa merda, mas nada ficava melhor como o verso Flow, prodígio, o suego é monstro, se nunca atacar Sim, 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 engenhei do povo e da rua, mas não é barato Juro, não estava nos planos, só pode haver um engano Acho que sem querer, apliquei-vos passei e lancei o álbum do ano Na tuba ou na banda, quem manda é o loiro nas pontas do rei da leste Concorrência da toda perdida, a carreira precisa de um GPS Vim pra ficar habituado, querem que o meu projeitua? Vocês não têm guita suficiente pra comprar o filho das ruas Vocês não têm guita suficiente pra comprar o filho das ruas Vocês não têm guita suficiente pra comprar o filho das ruas Vocês não têm guita suficiente pra comprar o filho das ruas Como se devem guita suficiente pra comprar o filho das ruas Vem pra ficar com o filho das ruas Vem pra ficar com essa merda que a leste mas o tal que é isso O que é isso?